Se você tem problema na hora de se alimentar, na hora da mastigação, tem o sonho de realizar um procedimento de implante, mas sempre fica prorrogando essa busca, o momento é agora. Apresento-lhes a Ortopremium. É a clínica certa para você realizar a reabilitação oral. O Nelson é um desses clientes satisfeitos que saíram sorrindo, felizes da vida, aqui da Ortopremium. O Nelson vai contar um pouquinho de sua história. Depois que ele passou do Ortopremium, a vida é outra. Procurei uma clínica odontológica porque um pouco foi uma necessidade, por mordedura que eu estava muito ruim, certo? E estava desgastando até a saúde. Um pouco me arrependo de ter feito mais antes daí. Porque hoje é outra vida minha, é outra coisa, certo? Devo muito agradecimento pela clínica e pelos profissionais que tem lá dentro. Eu gastei tanto dinheiro por aí, dinheiro à toa, né? Gastei um dinheiro agora que foi bem pago, bem gasto. Olha, a Ortopremium eu indico para qualquer um, para a família, para amigos, para qualquer pessoa que a gente vê que precisa, porque foi um lugar que eu fui muito bem atendido. Hoje eu posso rir, posso subiar, até subiar, coisa que eu não fazia há muitos anos. Uma carne, posso comer, não precisa, como eu falo o outro, posso comer, mastigar, não chupar. Né? É outra coisa. Parabéns para vocês da Ortopremium. A Ortopremium fica na Avenida 28 de Agosto, número 730, no centro de Matão. É bem de frente aqui com a Farmácia Fonte Viva. Olha, tem a Imobiliária Santa Luzia, Casas Bahia. A Ortopremium fica aqui do lado. É muito fácil você chegar aqui. Agende uma consulta. Inclusive, se você quiser pelo WhatsApp, também pode. É o 99622 4969. Ortopremium, você conhece, você confia, você pode. E aí